Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô indo refazer a compra da semana, pessoal e achei legal até levar vocês comigo ali é a parte de fazer, o supermercado é gostosa, né? a gente fazer junto então eu vou levar vocês comigo eu acabei de sair de casa ainda tô na rua de casa mas já já eu tô chegando no supermercado e eu nem vou comprar muita coisa, gente não tô precisando repor muita coisa, não e eu tô fazendo agora, assim, uma economia de material de limpeza eu até vou querer falar sobre isso num vídeo com vocês mas eu tô fazendo uma economia legal, gente, de produtos de limpeza e eu acho que tá, assim, funcionando super bem porque... vamos fugir do sol, gente porque eu já não compro produto de limpeza, gente, há um mês assim, tudo que eu tinha em casa eu tô fazendo render bastante e tá... e eu tô me saindo até muito bem eu acho que eu vou começar, vou aderir realmente essa ideia da economia mesmo em produto de limpeza porque, gente, as misturinhas realmente facilitam muito a vida da gente então eu só vou comprar mesmo aquilo que tá faltando a moça aqui da casa tava me cumprimentando, gente e vou mostrar tudo pra vocês que nem eu fiz daquele última vez no vídeo e eu prometo, gente, que dessa vez eu não vou perder a notinha gente, look de mercado hoje, nada demais uma camisetinha de cetim preta e branca tô de short jeans e eu vou mostrar a rasteirinha pra vocês bolsinha de lado, né, gente é a minha fiel bolsinha de mercado até porque eu volto carregando muita coisa, né então eu não quero ir carregando muita coisa que vocês... ouê a 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 CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Gente, tô achando super barato Esse kit de mostarda, maionese e ketchup Por R$17,80 Acho que eu vou levar um Ai gente, que saudade da época Que eu estudava Olha que os cadernos lindos Tem muito caderno lindo Aqui no mercado Aqui no mercado Gente, já tem um bom tempo que eu tô namorando Esse moedor de pimenta Acho que ele ia ficar tão lindo Lá na minha cozinha Olha só Bom pessoal Aqui tá um pouco, né Do que eu comprei As coisas de higiene pessoal Eu vou mostrar separado Eu comprei esse fuzile Que eu tô adorando Esse macarrão, o André também gosta bastante Comprei só esse gilete Gente, que tá aqui no meio Que não era pra tá Meu marido gosta bastante dessa marca Porque ele dura mais Comprei papel manteiga O meu tinha acabado Comprei duas bolachas recheadas Pro marido Comprei farinha de trigo Farinha de trigo, gente Eu comprei três pacotes Os outros estão ali no cantinho Eu comprei pessoal Esse pacote de bolacha maisena Mas meu marido já abriu Comprei esse saco de açúcar De apenas dois quilos Porque ele tava assim Super barato Eu ainda tenho muito açúcar aqui em casa Mas dois quilos de açúcar, gente Por um e cinquenta Eu até olhei a validade Mas o moço falou que era isso mesmo O estoque tava grande E eles estavam vendendo bem barato Comprei esse doce de leite Ele não é gostoso, gente Assim, pra você comer de colher Mas como eu gosto de passar no bolo Antes de passar a pasta americana Ele tem uma textura maravilhosa E o sabor também não é ruim Pra esse tipo de trabalho Comprei aqui, pessoal Dois molhos De tomate Eu gosto de fazer molho caseiro Mas esse aqui quebra um galho De vez em quando Comprei essa maionese Helmans Comprei aqui Esse achocolatado Três corações Que eu adoro Comprei gelatina de novo Que o André gostou bastante Milho Que aqui em casa eu gasto muito milho Comprei dois Comprei creme de leite Comprei dois cremes de leite E um leite condensado Mas eu comprei outros dois cremes de leite Gente, de uma outra marca Eu comprei esses outros dois cremes de leite Dessa marca Triângulo Que tava também na promoção Esse também não tava na promoção, não Comprei batata palha Que aqui em casa não pode ficar sem Essa marca é maravilhosa E comprei pão de forma Gente, só que esse aqui É da casa Lá daquele supermercado Então eu consigo comprar ele Em menor quantidade Acho que daqui eu mostrei tudo, né pessoal? Ah pessoal Eu também esqueci de mostrar Eu comprei esse azeite Eu tenho um ali fechado ainda Esse olive Eu adoro esse azeite E ele tava na promoção de novo Geralmente ele é R$39,90 Quase R$40 E ele tava por R$19,90 Então eu comprei mais um Pra deixar estocado aqui em casa Gosto muito também do Andorinha Mas esse aqui, gente É maravilhoso Bom pessoal Dos produtos gelados Eu comprei Esse iogurte Que a gente adora É de uma marca local Aqui da nossa cidade Que é a Cooperita Aqui é a minha cidade A gente Itaúna, Minas Gerais A gente compra o leite E o iogurte deles É maravilhoso Comprei também Da Noninho Pro André Mas já tá faltando um Olha, ele já comeu Comprei bacon Esse bacon da Sadia Comprei essa ricota Que eu apaixonei Por essa marca E ricota que em casa Não falta, né gente Na verdade eu comprei três As outras estão na geladeira Comprei queijo mussarela Já ralado Pra fazer uma receitinha Comprei provolone E isso aqui é Deixa eu lembrar o nome Lombo Eu vou fazer uma receitinha De lombo enroladinho Com requeijão Fica maravilhoso Comprei peito de frango Da Sadia Já tá até descongelando Gente Que eu vou fazer ele Agora à noite E comprei Essa caixinha De cerveja Pra experimentar Essa nova marca Aí da Skol Comprei pra experimentar Mesmo, gente Ainda não sei Já tá até gelada Mas ainda não tomei Pessoal Eu falei pra vocês Que eu não ia comprar Produtos de limpeza Porque a economia De produtos de limpeza Aqui em casa Tá muito boa Mas eu comprei Três produtinhos Que assim São os meus Shodós E estavam com preço Excelente O primeiro É o Sif E é esse aqui Que vem Bastante quantidade Ele vem 450ml E ele tava 6,50 Eu tenho Outro desse Fechado Mas por esse preço Com certeza Eu ia trazer Trouxe também O meu queridinho Lustra Móveis Da IP Gente Esse aqui tem um cheiro Maravilhoso Tô apaixonada Por ele E trouxe o meu Outro queridinho Que é um Veja multiuso Esse aqui tava muito barato Gente Tava 1,99 E o Veja Gold O que eu mais gosto Então de produto De limpeza Foi só isso Agora eu vou mostrar Os produtinhos de higiene Bom pessoal Os produtos de higiene Pessoal Foram esses Eu já mostrei Pra vocês Esse gilete Do meu marido Mas gente Gilete tá cada dia Mais caro Se eu não me engano Nesses quatro aqui Eu paguei 24,90 Comprei também O meu shampoo Que o meu marido usa Que é esse Clear Comprei o meu Shampoo pra cachos Eu gosto de seda Gente O meu cabelo Se identifica com ele E aí eu compro também O O finalizador Eu voltei a usar Essa máscara Delceve Pra cachos Ainda mais agora Que eu tô Fazendo escova No meu cabelo Meu cabelo Fica bem hidratada Com ela Comprei desodorante A gente gosta bastante Desse SP Comprei filtro solar Esse aqui foi 24,90 Ele tava na promoção Na farmacinha Desse supermercado Comprei sabonete Desse Nivea Mas esse Nivea Gente Eu só gosto Desse de leite Não sei porquê Comprei fio dental E comprei Esse Listerine Listerine não Né gente Que esse é Da Colgate Mas Ele é bem grandão Leve 500 Pague 350 Achei ele Bem econômico Bom pessoal Eu falei pra vocês Que eu não ia perder A notinha Mas eu acabei Perdendo uma Delas Então ficou só Essa aqui Que foi 120 reais E 30 centavos A outra notinha Deu 188 reais Pessoal Então Totalizou E 30 centavos